Vamos dizer que essa matéria vai ser deliciosa, sabe onde eu tô? Dona Francisca Delicatesse em Café, que tem novidades vindo por aí. Aliás, já estão instaladas, tanto é que nós já estamos aqui preparadíssimas para falar para vocês, né Anki? Tudo bom? Tudo bem, Fabiola. Pois é, nós com as nossas novidades, né? Então, nós estamos iniciando agora um horário branch time, né? Abrindo a casa às 11 horas e temos várias opções de almoço, mas leve no caso. Então, temos várias opções de salada, os sanduíches, que já é tradicional da casa. E temos as massas, que são massas caseiras produzidas por nós mesmos, com os molhos, quatro queijos, rústico. O tortellini, que é artesanal, que é uma delícia, tortellini de queijo. Os caldinhos e os omeletes, nós são muitas opções, pessoal. O mais gostoso é que é aquele almoço que não pesa, aquela coisa bem rápida, né Carlinha? Tá boa, lindana? Tô bem, boa tarde, é verdade. Esse branch time, como a Anki falou, é sensacional. Aquele almoço rápido, nossos vizinhos aqui, né, vêm nos prestigiar com o nosso cardápio. Mas também a gente trabalha com a encomenda, né? Ligou, não consegue vir aqui, a gente pode levar na sua casa, no seu trabalho, para que você possa aproveitar, né, e saborear os nossos pratos. Então, tem várias opções, como a Anki falou. Tem tábuas de frios, tem sanduíche, tem omelete, as massas, tá tudo uma delícia. Agora, eu vou falar que as saladas, para mim, ficaram extremamente diferentes de tudo que eu já vi, Anki. Pois é, até a gente falou, já é um festival de saladas. Porque nós temos cinco tipos de saladas, onde o cliente também pode brincar. Tipo, eu quero que coloque isso, tire aquilo, a gente está sempre acessível a qualquer desejo do cliente, né? E todas as saladas também tem um adicional de frango, caso alguém queira uma proteína junto. Então, todas as saladas também podem ser adicionados um franguinho grelhado, que é tudo de bom, né? E os molhinhos, o que você inventou? Pois é, a salada Caesar, o nosso molho da salada Caesar está divino, né? Um molhinho também de iogurte na salada primavera. E o tempero normal, né? Um azeite de oliva e um aceto balsâmico, sempre é tudo de bom nas saladas. E a salada de caponata também está muito diferente. Porque ela já é temperadinha, já está tudo prontinho ali, bem temperada. A gente sempre fica naquela dúvida, né? Mas será que é tudo produzido aqui? Porque, gente, pensa numa produção, esses bolos maravilhosos que a gente já sabe que tem aqui. As tortas, os quiches, os salgados. E agora, mais um almoço, minha filha, que trabalho, hein? É verdade. Mas é tudo produção nossa. Nós temos, inclusive, uma ampla cozinha. Os profissionais capacitados. Então, é tudo feito aqui. Desde massa, salada, sanduíche, omelete, os bolos, as tortas. Mas, na verdade, não terceirizamos, né? Tudo é feito por nós. E o ambiente que é sensacional, os cantinhos. Esse cantinho aqui é uma delícia. Mas, sabe, tem todos os cantinhos aqui para você ter a sua privacidade. Com um grupo de amigas. Ou até uma reunião de trabalho, né, Anki? Porque as pessoas gostam de trabalhar. Eu, por exemplo, tenho feito as minhas reuniões aqui. As minhas clientes ficam encantadas. É, isso mesmo. A gente, além de ter sempre os cantinhos, como a Fabiola disse, onde você pode ficar mais aconchegante, a gente também tem uma sala de reuniões, que também a gente pode ser um lugar mais privativo para a pessoa fazer só reunião, fazer o seu almoço, o seu lanche, o seu café da tarde, o que for mais adequado. E o co-working que é no piso superior, imagina. Vai lá, trabalha, faz tudo o que você tem que fazer. E depois você fala assim, ai, vou tomar aquele lanchinho. É só descer a escada. Rapidinho. E se não quiser descer, a gente sobe também. Servimos o café lá sem problema algum. Mas é prático, né? E como a Fabiola falou, dentro de um ambiente gostoso. Então, você pode vir trabalhar, tomar um café. Quer? Estressou? Desce, né? Amplo estacionamento. Então, assim, vem conferir mesmo, porque está bem bacana. Estamos com pacotes com os co-work, né? Já está funcionando. Então, temos pacote mensal, semestral, anual, por hora. Então, bem legal mesmo. E um dos diferenciais é o estacionamento, né? Hoje a gente sabe que é fundamental. A gente quer chegar, a gente quer conforto, a gente vai ficando chata e cada vez mais exigente. Quem entrar com o carro, senta, deve estar... Já foi, né? Tem que ser tudo prático para essa vida corrida do nosso dia a dia. Eu quero agradecer mais uma vez a participação da Dona Francisca Delicatece Café no nosso programa, que vocês enfeitam o nosso programa. Que legal, né? Mas, olha, muito obrigado por ter essa apresentação e também aguardamos vocês. Estamos no coração da cidade, como a gente sempre diz, no centro da cidade, com estacionamento, como você falou, que é algo, assim, privilegiado, né? Então, estamos aguardando vocês agora para o nosso Branch Time. A partir das 11 horas até 21 horas. Olha que horário super estendido. E se você quiser fazer uma reserva, tem que ligar com uma certa antecedência, né? Sim, as reservas pedimos que seja com 24 horas ou na parte da manhã, como a gente abre às 11 horas. No domingo, nós temos um horário diferenciado. Domingo, nós estamos abrindo às 13 horas, uma hora da tarde, e fechando às 20 horas. Enderes. Rua Alexandre Dele, número 190, no coração de Joinville. Ah, coisa boa! Ela fala no coração de Joinville, mas, gente, aqui é puro coração. Tudo é feito com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente gosta exatamente disso, de mostrar as coisas gostosas e lindas e bem feitas que temos nas nossas cidades. A gente sai para o exterior, a gente sai por aí afora e fala, ai, que lugar lindo, que lugar isso, que lugar aquilo, que comida isso. Gente, na nossa cidade, nós temos o privilégio de ter aqui tortas exclusivas, austríacas, pratos deliciosos e nesse ambiente super aconchegante. Delicatece Dona Francisca e café. Venha conferir que você vai adorar. Tenho certeza, assina embaixo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto